Morena Bonita Morena Bonita As suas palavras são tão carinhosas Esta tua pele parece uma rosa Venha cá meu bem, morena luxosa Minha flor querida é tão amorosa E passar carinho, ô minha querida Dentro dos teus braços não encontro saída Só você, morena, é toda minha vida Dóia Esse teu cabelo é minha paixão Te faço um pedido, não corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena Bonita, no meu coração Esse nosso amor é uma proeza Você a meu lado é uma beleza E nós dois te amando é a maior riqueza Dóia 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 Dóia